O Sporting, quando inaugurou o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo, concretizou em números o seu futebol ofensivo, mais rematador, mais perigoso. Um golo de Juskoviak com boa execução técnica, após um bom trabalho de Oceano à linha. Um chapéu perfeito. O 2-0 na segunda parte aos 16 minutos, com Luís Figo em jogada fantástica a rasgar a defesa do Boa Vista, a desmarcar Chiquinho Conte com concentração, a não desperdiçar o espaço e o tempo de que dispôs para colocar o remate vitorioso. Luís Figo, grande técnica, leitura total do jogo, desmarcação perfeita de Chiquinho Conte, e depois o pé direito de Chiquinho Conte a trabalhar a bola e a rematar para o fundo da rede. Dez minutos depois, Jaime Alves segurou a bola com rigor, com técnica, fez a mudança de velocidade no ponto certo, tocou curto para Timófito rematar e fazer o 2-1. Muito bem, Jaime Alves, um passo bem medido para Timófito encher o seu excelente pé esquerdo. Um minuto depois, o Boa Vista ganhou a posse da bola, a meio campo, Sanchez lançou Timófito para fazer o golo do empate. No momento do passo de Sanchez, não há amplitude total do campo que não permite dizer se Timófito adiantado, quando recebeu a bola, estava ou não em posição regular. Contudo, fez um golo de excelente execução técnica com o seu pé esquerdo.